E mais um motivação, qual o motivo que te leva a ter uma ação na tua vida? E lembrando que a gente tem nossos patrocinadores aqui na Motivação, que é a Blue Ideias, você quer levar um mimo para o cliente, enfim, uma Blue Ideias, vai para a Blue Ideias aqui de Blumenau para o Brasil todo ou Maia Cortinas, inclusive a nossa cortina aqui, Sob Medida, também aqui Blumenau e toda a região. Daiane, bem-vinda ao programa Motivação. Conta um pouquinho da tua história, essa mudança para o mundo online. Obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu comecei na internet querendo uma renda extra, querendo mudar um pouco a realidade da minha família. Eu tenho dois filhos, então eu queria dar o melhor para eles também. Eu sempre fui manicure a minha vida inteira, então eu queria algo a mais, eu não queria ser o resto da minha vida manicure, né? Eu queria algo a mais para a minha família, então busquei uma renda extra e comecei a pesquisar sobre isso na internet. Foi onde encontrei o Marte Digital, né? E daí foi ali que mudou tudo, assim. E o Marte Digital, porque hoje o mundo digital ali é um leque, né? Você tem várias possibilidades de trabalhar ali na área digital, desde a parte de trás das câmeras, na frente das câmeras, os bastidores. Exatamente isso. Indiretamente também. Como é que foi essa transição para ti? Foi fácil? Não muito. Não é fácil para ninguém, né? A gente tem que botar na cabeça que a gente quer realmente fazer acontecer. Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não esperam que seja difícil, né? Acham que é fácil, mas realmente não é fácil. Então, assim, no Marte Digital existe realmente vários caminhos para você seguir. Então, você tem que encontrar o que se encaixa com você, né? Aparecendo na internet, não aparecendo também. Existe um mar ali de possibilidades para você crescer na internet. E eu encontrei trabalhar como afiliada, que pode ser aparecendo e não aparecer também, né? Então, o que eu ensino para as meninas, para as mulheres, é vender sem aparecer totalmente no office, sem usar as redes sociais, nada disso. Olha só. Então, isso é muito bom, sabe? Isso é interessante, né? Para quem quer, às vezes, começar com um extra, saborear, claro. Porque a maioria não gosta de aparecer, né? Eles querem uma renda extra, mas não querem aparecer. Então, tem essa possibilidade de você fazer dinheiro, sim, vendendo produtos de outras pessoas e ganhar altíssimas comissões com isso. Olha que bacana. Olha como é que faz isso. Vamos supor assim, não entendo nada, como é que faz? Ah, eu, Daiane, quero começar a trabalhar com isso aí. Como é que faz? Primeiramente, você precisa ter o conhecimento, né? Você precisa ter alguém que te ensine, uma mentora, por exemplo, eu. Alguém que aí já vai um destete. Trabalhar ali um direcionamento, né? Que te ajude, te auxilie ali no seu processo. E vender como afiliada é basicamente isso. Nós criamos anúncios de um produto específico ali que a gente indica ali, um produto da internet. A gente cria anúncios para esses produtos. Não precisa aparecer nada disso. Ele roda pelo Brasil inteiro esse anúncio. Nas redes sociais, ali pelo Instagram. Sabe esses patrocinados que você vê no Instagram? Então, é esse tipo de anúncio que a gente cria. Então, ninguém sabe que é você que está anunciando esse produto. Mas a pessoa que viu o seu anúncio vai clicar em cima e vai cair diretamente no seu WhatsApp. Mas quando vem o patrocinado, não aparece lá a bolinha de quem que é? Vamos por Instagram ou a plataforma? Exatamente. Mas daí você vai criar uma página para o seu produto. Geralmente as pessoas fazem dentro do Facebook. É uma ferramenta que tem dentro do Facebook. Se chama gerenciador de anúncios. É por ali que a gente cria os nossos anúncios. Aí quando... Tem muitas pessoas que criam o turbinar, né? Que muitas pessoas falam. Que é diretamente dentro do Instagram. Só que nós criamos dentro do Facebook. Sim. Esses anúncios. Então, quando... No gerenciador de anúncios, tu cria a página, vamos supor assim, ah... Tu vai patrocinar vários, né? Então, tu não cria uma página para cada um. Não. A gente geralmente é com um produto só. A gente não faz com muitos produtos. Ai... Quem geralmente faz muito dinheiro na internet é com um produto só. Porque tu vira especialista naquele produto, né? Tu não precisa ter muitos produtos. Uma página com vários produtos. Só vai criar um anúncio para um produto. E é por ali que você vai vender, né? Através do WhatsApp. A pessoa clica no seu anúncio e vai cair no seu WhatsApp. É por ali que você vai vender através de um link. Quando a gente se afilia a um produto... Existem plataformas na internet. Quando a gente se afilia a esses produtos, gera um link com o nosso nome tudo certinho. E através desse link, quando o cliente compra, a gente ganha a nossa comissão. Nossa... E hoje a comissão, ela varia em quanto, assim? Elas variam de 80 a 380 reais. Olha só, gente. Se fizer uma vendinha por dia de 80 reais, somando no dia... É, na verdade, é em média 300 reais. Ó, melhorou, né? É. Agora que alguém interessou aí, gente, já começa. Imagina, uma venda por dia dá 9 mil reais por mês. Com uma venda apenas por dia. 9 mil. Quem é que ganha isso por mês? Exatamente. Poucas pessoas hoje, né? Exatamente. E tu sentada na tua casa... Dentro da minha casa, perto dos meus filhos. Quero ter o maior objetivo, ter mais qualidade de vida com os teus filhos, tua família. É claro que existe um processo, né? Sim. Um processo de aprendizado. Eu tô nesse meio já faz... Que eu comecei a ter resultado fazem sete meses. Mas eu já tô tentando entrar pro mercado digital com muitos erros, né? Que a gente precisa errar pra conseguir aprender. Já faz um ano e três, quatro meses já. Olha só, dá pra se dizer que praticamente mais de meio ano foi ali só. Exatamente. Batalhando e tentando entender como funciona. Então, por isso que a gente não pode desistir no primeiro obstáculo. As pessoas dizem, ah, mas eu não tô conseguindo. O cara tem que continuar tentando, porque o mercado digital é isso. Quem tem resultado hoje foi a pessoa que não desistiu lá atrás. E a gente tem que ter persistência. Porque a gente sabe que dá certo. Tantas pessoas tendo resultado hoje é porque dá certo. Por que que não vai dar com você? E você não precisa ter uma faculdade. Você não precisa ser muito inteligente, sabe? Mas pelo contrário, pode pagar uma faculdade pra gente ainda. Sabe? Então, você só tem que ter persistência mesmo. E qual o melhor produto hoje pra se vender? São produtos no lixo da saúde que a gente vende e no de empreendedor. É tipo encapsulados de emagrecimento. São tudo pela Anvisa. Tudo certinho, sabe? Sim, sim. Não tem a Virginia que ela bota lá aquele happy hair que ela divulga? Sim, acho que sim. Então, é esse tipo de produto assim. São encapsulados assim pra cabelo. Sim. Pra sono, muitas vezes também. No lixo da saúde mesmo. Ansiedade. Ansiedade, aham. Que bacana. Olha só, pra muitas pessoas que às vezes querem ter uma renda, tem por onde começar. E hoje tu é uma pessoa que dá essa assessoria pra quem vai começar. Exatamente, aham. Então, ali tu vende mais um curso, é isso? Exatamente isso. Olha, que legal. Aí eu dou todo o meu suporte, né? A gente faz ligações com as alunas, se precisar. A gente mostra o passo a passo ali na prática, tudo pra elas. O suporte pelo WhatsApp, tudo certinho. Que bacana. E hoje pra fazer o investimento desse curso contigo, seria em média quanto? 497 reais. Pra você poder faturar até 9 mil vezes por mês. E esse 497 reais, às vezes pode ser até parcelado. Parcelado em 12 vezes de 49,90. Olha só, gente. Aí muitas pessoas pensam assim, meio... Não tô vendendo, tá, gente? Mas assim, eu sei que muita gente às vezes quer trabalhar com alguma coisa diferente. Procura algo online no encontro. Então, às vezes ali, ó, assiste o programa, tu vai entender um pouquinho mais de como é esse universo digital e poder ter uma pessoa que vai estar ali do teu lado te acompanhando. E vale muito a pena, porque compensa muito. Só tem que ter persistência, né? E realmente entender que você... Entender o que você quer. Sim. Você sabendo o que você quer, você consegue chegar lá, sim. Meu, que legal. Olha só, né? E eu acho que a credibilidade que tu passa nisso é que tu tá ali dando suporte. Exatamente. Isso precisa. Quantas coisas a gente compra na internet, não sabe de onde que é a pessoa, como faz, pra entrar em contato, tirar suas dúvidas. Só vende um negócio ali e pronto. É, eu sempre falo. O Hugo te explica. O mais importante de tudo pra tu conseguir ter resultados na internet é o suporte. Mas o que que acontece muitas vezes, né? A pessoa, ela quer fazer, vê que não consegue, já nem pergunta mais, já deixa de lado. Não, a gente tem que perguntar sempre. Eu enchi muito o saco dos meus mentores, sabe? Quando eu comecei. Porque eu não sabia. Eu precisava entender como era. Então, eu perguntava mesmo. Pergunta de novo, de novo. Ah, mas eu pergunto. Pergunta de novo. Participa das aulas, porque na mentoria tem aulas ao vivo, né? Então, tem que participar das aulas pra entender. Mas assim, gente, é uma faculdade, por exemplo, né? Que tu vai fazer ali de dentro da sua casa pra aprender a vender pela internet. E você vai ser dona do seu próprio negócio. Você não vai depender mais de ninguém pra receber um salário. Mas você tem que ter persistência. Olha que legal. Engressado que até quando eu chamei a Dayane pra entrevista, eu falei, né? Vi alguns patrocinados. Sim, aham. Entrava no perfil dela, observava. Porque assim, aparece muitos na internet que hoje vi uma vez e nunca mais deu notícia. Exatamente, né? Olhei, vi de novo, daqui a pouco vi de novo, que era de Blumenau. Aí tu começa a olhar um pouco mais. Sim. Eu vi que aquilo tinha assiduidade. E trazia assiduidade, olha, você traz muita credibilidade pra aquilo que tu tá passando, a informação. Tu não tá levando algo ilusório. Exatamente. Tá trazendo uma realidade. Ó, tô faturando já faz um meio ano. Mas eu já comecei há um ano e meio. Então assim, tem um processo. Tem gente que deslancha, às vezes, no primeiro mês. Exatamente. Não, eu tô no meu ritmo devagarinho. Tem meninas ali que já faturam muito já no primeiro mês. A gente tem o nosso ritmo, cada um tem o seu ritmo. Aí as pessoas, o problema das pessoas é que elas se comparam muito, né? Dizem, meu, mas ela tá fazendo tanto dinheiro. Não, não dá. Né? Cada um tem o seu processo. Apaixone-se pelo processo. Eu sempre te falo, sabe? E o processo, ele é árduo. Às vezes, tu pode chorar, tu pode rir, outro, tu pode comemorar. Exatamente isso. Tem altos e baixos sempre, né? É uma matéria da faculdade que tu passou. Exatamente isso, é. Ai, na outra não fui muito bem. Vão persistir, vão melhorar naquela ali. Exatamente. Que bacana. Hoje tá há um ano e meio. Isso. Um ano e meio. Faturando, vamos supor assim, já mais de seis meses. Isso. Tá bacana, tá legal, tá contente. Muito contente. Tá feliz. Tô feliz. Era o que eu sempre quis, né? Trabalhar perto das crianças. Porque meu filho é autista, ele precisa de mim. Ele precisa que a gente dê mais suporte pra ele. E com isso, a gente conseguiu. E como é que tu faz pra alinhar isso? Porque assim, ah, trabalho com online, às vezes as pessoas acham, ah, tô lá sentada com as páginas grises no sofá, né? Tipo, você no celular. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque vida de mãe, a gente sabe que às vezes tu tá ali conversando com o cliente e o filho vem. Mãe, mãe. Exatamente. Começa a chorar, tá porque tem de dois aninhos, né? Começa a achar mais e o tempo da criança não espera. Não espera exatamente. Não entende que tu tá ali com um cliente, com algo que vai te trazer uma renda pra dar mais qualidade de vida. Mas é exatamente isso. É a gente que faz os nossos horários. A gente decide se a gente quer trabalhar ou não. Né? Assim, eu sempre falo. O pior, assim, que a gente tem que se dedicar mais é quando a gente tá aprendendo. Depois que a gente aprende, é claro que a gente sempre tem que pesquisar, né? Pra tá entendendo melhor. Mas o mais difícil é você aprender a fazer. Depois que você aprende a vender, porque são vendas, né? Sim. É tudo sobre vendas. Então, depois que você aprende a vender, fica tudo mais simples. Depois é só realmente conversar com o cliente no WhatsApp. E você vai fazer, ah, agora não dá. Daqui cinco minutos que eu conseguir, eu respondo o cliente. Sabe? Eles não ficam lá, mandam, eu pôo a interrogação, pôo a interrogação? Não, não. Os ansiosos, né? Porque existem aqueles que, meu Deus, se não respondeu em um minutinho, que tava online, já mandam a pôr a interrogação. E o que que acontece assim, ó, é... Muitas pessoas falam, meu, mas eu vou ficar o dia inteiro conversando com o cliente no WhatsApp? Não. Porque o que que acontece? Nós temos... Como a gente trabalha com o WhatsApp, com conversar com o cliente sobre os produtos pelo WhatsApp, nós temos automações que ajudam a gente. Olha que legal. Então, assim, não é um robô que tá ali enviando automático. Não, você vai saber que o cliente tá falando com você, você vai ouvir os áudios do cliente. Sim. Mas nós já temos as nossas mensagens prontas pra enviar pra ele. Sim, explicando a resposta, né? Exatamente, que a gente já sabe qual é o funil de vendas ali, né? Do começo, meio e fim. Então, a gente já sabe qual é o percorrer dessa conversa. Então, a gente só com um clique, a gente já envia a conversa pro cliente. Meu, que bacana. Então, é simples depois que você aprende, sabe? Olha, eu quero também fazer isso. A gente quer ganhar dinheiro pra brincar. Mas às vezes bate a curiosidade pra alguém e realmente querer fazer, às vezes ter esse conhecimento, entender essa plataforma. Eu sou muito curiosa também. Mas saber como é que funciona. Ah, eu quero fazer isso pra ver se dá um dinheirinho. Exatamente. Pode entrar em contato, tirar as dúvidas também. Às vezes pode ser que surja... Porque eu já vi muitas pessoas entrarem nesse mundo digital, de ser... Como é que é a palavra que você diz? Que tu representa a plataforma? Esqueci o nome agora. Afiliado? Isso, afiliado. Eu já vi pessoas entrando como afiliados e desistindo no meio do caminho. Porque não conseguiam, vamos supor, convencer o cliente a comprar o produto. Ou fazer o curso, alguma coisa assim. Primeiro, acho que tem que gostar da parte de venda, né? Não, não necessariamente, tá? Porque eu nunca vendi nada na minha vida. Ah, venda, ó, já que eu falei, acabou. Então, eu sempre trabalhei no salão de beleza. Eu não tinha experiência nenhuma com vendas. Por isso que eu digo, tu tem que ter persistência. Você precisa estudar sobre vendas. E a mentoria entrega tudo isso pra você. Tem aulas de vendas, então tem quebra de objeções, porque tem tudo isso, né? A gente já sabe qual é a desculpa que o cliente vai dar pra não ficar com o seu produto. E nós temos argumentos que convencem o cliente, né? Que fala que... Mostra pra ele que ele realmente precisa do produto. Se ele te procurou, é porque ele precisa. Porque tem interesse, né? Exatamente. Então, a gente... Ah, quero um produto pra emagrecer. Ah, tu tem interesse em emagrecer. Exatamente. Então, a gente faz com que o cliente enxergue isso e ele acabe comprando de você, sabe? Então, você realmente tem que estudar. Sim. Eu sempre falo, isso aqui não é dinheiro fácil. Muitas pessoas acham, ah, mas é golpe. Não, isso aqui é um trabalho. Só que tu precisa correr atrás. Nada vai ser dinheiro fácil. Tu não vai comprar uma mentoria e começar a ganhar comissão. Não, você vai ter que estudar mesmo. Sentar ali na cadeira ali e realmente estudar. Olha que legal, né? É, mas dá muito certo pra quem persiste, sabe? Desafiador, né? É, exatamente. Porque é uma coisa totalmente diferente, né? Pra todo mundo. Eu vejo que ali na mentoria tem médicos deixando... Não tô falando, né? Mas assim, tem médicos que trocaram de profissão. Advogados que resolveram trabalhar como afiliado. Porque tem mais liberdade. O melhor de tudo não é o dinheiro. É claro que dinheiro é muito bom. Mas é a liberdade que você tem, né? Você nunca... Depois que você começa a viver isso, trabalhar perto de quem você ama, até mesmo viajando, estando na praia, ganhando comissões. Isso é muito maravilhoso. Imagina você lá assim, bonitinho. Gente, eu não tô vendendo. Exatamente. Mas você lá, bonitinho. Opa, entrou de novo. Opa, meu Deus, entrou de novo. Exatamente. Até que uma passagem que tu colocou, um dos vídeos que... Ao cliente que tu atende hoje, pode ser que tu não venda hoje. Que tu venda daqui 30, 60 dias. E esse é uma demanda também, né? É. Por isso que quando tu inicia no mercado digital, tu não vai vender horrores no primeiro mês. Tu já tem resultados no primeiro mês. Tu já tem. Porque o mercado digital te traz um resultado muito rápido. Mas vamos supor, chegou cinco clientes pra mim no dia, com o meu anúncio que eu fiz, né? Talvez tu venda só pra um. Mas os outros quatro, ele não vai morrer ali. Ele tem interesse no teu produto. E a gente chama de remarking. Então, daqui uma semana a gente vai chamar esse cliente de novo. Pra mostrar que ele precisa do nosso produto. E é onde que ele vai acabar comprando. Porque às vezes ele não tem dinheiro no dia. Mas ele quer o teu produto. Então, ele vai comprar semana que vem, no mês que vem, no outro mês. Porque a gente vai estar lembrando ele que ele precisa do produto. Sim. Esse remarking é feito como? Pelo WhatsApp ou pela... Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp mesmo. Manda uma fotinho, às vezes. Só, tô aqui. Tipo assim, sabe? Oi! Só uma fotinho. Com uma chamada pra ação ali, né? Dizendo que o produto tá em promoção. Algo do tipo. E daí ele vai acabar comprando. Olha que legal. Só estratégias, né? Estratégias. De até se importar com o cliente, né? Você tá se precisando mesmo? Gostou? E é isso. Tá com falta de tuar dúvida? E é isso que eles se sentem seguros. Porque a gente tá ali conversando com ele no WhatsApp. E depois da venda? Tem ainda um contato com o cliente? Vamos supor, ele comprou. O produto tá usando e surgiu dúvidas do produto. Ah, sim. Ele consegue. A gente dá o pós-venda se precisar. Mas é raramente que ele vem perguntar sobre o produto, sabe? Quem vai enviar o produto, quem vai dar todo o pós-venda realmente é o dono do produto. O nosso obrigação é se afiliar o produto e vender e ganhar comissão. Pronto. A gente não tem contato com o produto, né? Entendi. O produto, na verdade, quem dá o suporte é o dono. Exatamente. E eles recebem todas essas informações de que, ah, tem dúvida, entra em contato com o produto. Exatamente. Tal, 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 tal. Meu, que legal. Olha só. Sabe o que eu sempre tive curiosidade pra entender um pouquinho mais? Já conheci pessoas que entraram nesse mundo, nesse universo, né? Nessa plataforma, eu sempre falo. Tem gente que vai muito bem. Que fala assim, ah, é minha vida. Tem várias plataformas. Eu acho que, pelo que falam, já falam nome. Eu não lembro dos nomes, tá, gente? Não me pergunte pra não ler. Mas, assim, várias plataformas que podem te fazer ter esse tempo e mais qualidade de vida. Exatamente. Mas, é que nem tu falou, tem que ter persistência, tem que ter, né? Como tudo na vida, né? Se tu quer ter bons resultados no seu trabalho, você tem que correr atrás, realmente, e fazer acontecer. Fazer acontecer, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Ah, ela já tá ganhando a comissãozinha dela, já tá indo bem. Exatamente. Tá viajando, tá passeando numa segunda-feira de manhã no parque com a criança. É, mas ninguém vê o que a gente passou pra chegar até ali, né? Não, não. Por isso que eu digo, não é dinheiro fácil, mas é um dinheiro que realmente compensa demais quando você aprende a fazer, né? Que é muito bom. Tu tem muitas pessoas que te buscam pra poder entrar nesse nicho? Tem bastante, aham. Mais longe, perto, qual foi a pessoa mais longe que tu atendeu? Pessoal mais longe, você diz, dos produtos que eu vendi. Porque a gente vende pro Brasil inteiro, né? Então, a gente consegue direcionar o nosso anúncio pra tal estado, por exemplo. Fez uma pesquisa de onde tem mais demanda, os pôs de busca. Não, a gente não precisa fazer pesquisa, não. A gente direciona, assim, porque todo mundo quer comprar, todo mundo precisa comprar, né? O nosso produto. A gente vende com... A gente sempre fala, se não é você que tá vendendo, alguém tá vendendo e alguém tá ganhando comissão. Então, seja você quem vai vender e quem vai ganhar comissão. Então, assim, o Brasil inteiro, a gente consegue mandar o nosso anúncio. Eu já vendi pra todo o Brasil, assim, todo... Mas algo que, assim, que tu lembra que mexeu contigo, assim, mexeu não, mas assim, que te lembra, assim, nossa, vendi pra aquele lugar, pra aquela pessoa, não tem... A gente não marca muito, porque a gente não sabe a cidade que vem, né? O nosso anúncio, ele vai pro Brasil inteiro. Só que quando a pessoa chega no nosso WhatsApp, a gente não sabe qual é a cidade, qual é o estado que a gente não tem. Não, acaba não criando um relacionamento, né? Não, exatamente, é. Não que a gente não queira relacionamento, a gente vem pelo contrário, mas assim, foi, deu, vendeu, acabou. Exatamente, é. Então, não precisa ficar aquela coisa de, né, trabalhando muito, enfim, porque hoje, quando o nosso português vai atender numa loja, né? Tu acaba criando um relacionamento com a pessoa que tá ali na tua frente, tu conversas, que nem a gente tá aqui, né? Criando um relacionamento. Mas, que bacana isso, ó. Muito curiosa pra entender mais. Não sei vocês, né? Mas eu fiquei curiosa, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa pra entender dessas coisas. Eu já tô quase comprando o curso, não sei vocês, né? Mas eu acho que eu vou comprar esse curso. Brincadeira, mas eu acho muito interessante que hoje tem muita gente desempregada também. E que busca, às vezes, uma alternativa de trabalho. Às vezes é a opção de você tá ali, fazer um curso, né? Exatamente. Ganhar dinheiro e ter uma profissão pra sua vida. Eu sempre falo que os nossos anúncios, a gente trabalha com tráfico pago. O que é o tráfico pago? São os anúncios patrocinados. O Facebook, ele ganha dinheiro através dos nossos anúncios. Então, nós precisamos pagar, sim, os nossos anúncios. Mas, como eu falo, gente, isso não é desculpa, porque a mentorela ensina você vendendo orgânico. O que é que é orgânico? É você conseguir fazer vendas sem precisar investir em anúncios. Então, tem essa possibilidade também. Tem muitas meninas faturando muito vendendo orgânico. O que é que a gente faz? O que é que a gente sempre ensina, incentiva as meninas, né? Entrar pra mentoria, começar a vender no orgânico, levantar um caixa. Porque o que vai te trazer ótimos resultados é o tráfico pago. Que a gente consegue alcançar milhares de pessoas. Em segundos, né? Isso. Então, assim, quando você levanta um caixa, fez mil reais ali no mês. Já investe tudo em anúncio. Você não vai pegar esses mil reais que você fez no orgânico e vai gastar. Porque essa é uma mentalidade muito pequena que as pessoas têm, né? A gente pegar, fazer, tirar, conseguir fazer essas vendas aqui. Gasta, paga uma conta. Não, esse é o seu negócio. Você vai precisar reinvestir pra ter mais lucro ainda. Então, você reinveste nos seus anúncios. Porque hoje é fato, assim. Eu não tenho medo de investir nos meus anúncios. Porque eu sei que vai chegar cliente. Quanto mais investir, quanto mais vendas eu faço. Então, quanto mais dinheiro eu coloco lá dentro, mais venda eu vou fazer. Olha que legal. E isso é empreendedor. Um empecilho pras pessoas, sabe? Ah, eu tenho que colocar dinheiro. Eles se veem com um gasto, mas não pode ser assim. Não, é aquela coisa. Se essas pessoas entendessem. Igual, eu trabalho com marketing. Se toda empresa entendesse, colocasse na sua cabeça que 10% do seu faturamento, é imprescindível investir em marketing. Exatamente. Tem que investir. Ah, tu ganha 100 mil, 10 mil, investe em marketing. Porque isso vai te trazer muito mais. Exatamente. Ah, ganhou mil reais, tu investe 100. Deixe uma guardada aquele outro. E vai investir. 10% seria o mínimo pra você investir no marketing. Porque isso vai te trazer muito mais retorno. Mas hoje, infelizmente, existe muita limitação. Ainda mais porque é uma terra sem lei, né? Exatamente. Então, ela te entrega muitas coisas boas como ruins. Tu tem que saber filtrar pra poder fazer. Eu acho que essa tua mentoria é o que traz pras pessoas, né? Exatamente. Saber dar esse direcionamento. Passo a passo todinho. Ah, começa no orgânico. Ó, tu já não precisa investir. Mas a partir do momento que tu começou a lucrar ali, tu não teve um gasto, já começa a investir pra tu ganhar mais. Exatamente. Hoje, pra fazer o tráfego pago ali no gerenciador de anúncios, quanto que mais ou menos uma pessoa investe? No teu caso, assim, o mínimo que tu investe em tráfego pago. Pra vender os produtos físicos, 25, 30 reais por dia. Por dia. Olha só, se tu fizer uma média, dá em torno de 600 reais por mês. Isso, no mínimo, né? Exatamente. Só que a gente não conta assim, né? Todo mundo pensa, ah, vou ter que ter 600 reais então pra investir. Não, não, não. Não, a gente testa por três dias. Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu fiz por três dias de 30 reais. Vai dar 90 reais. Sim. Só que provavelmente vai ser uma venda nesses três dias. Vai chegar em torno de cinco a oito clientes no teu WhatsApp. E mesmo se você não fizer uma venda no dia, esses clientes que chegaram no seu WhatsApp vai comprar depois. Depois, é. Entende? Então, isso que as pessoas precisam entender. Então, assim, tudo é teste no começo. A gente precisa testar os nossos anúncios pra ver se ele vai ser validado. Então, quando a gente testa por três dias, tá chegando o cliente, tô conversando, tá tendo uma conversa legal ali com o cliente, é porque meu anúncio tá bom, então eu vou continuar rodando. E você vai fazer uma venda. Que legal. Né? E caso não esteja bom, porque às vezes não tá chegando o cliente, porque teu anúncio não tá bom, então você vai ter que pausar o seu anúncio. Então, você pode escolher os dias que você quer, a quantidade de dinheiro que você quer investir. Exatamente. E tudo você escolhe. Você não vai botar, ah, vou testar por 30 dias. Não, você vai testar por 3, 4 dias ali. Né? Então, você já tem uma média de quanto você vai investir nesses dias, né? Pra ver se vai ter um retorno ali legal ou não. Então, no começo, tudo é teste, né? A gente precisa realmente testar os nossos anúncios. Mas depois que você aprende, fica muito mais fácil. Já tem o direcionamento, né? Só um supor, copia, cola o anúncio e já vai, já cria a publicação lá e vai chegar no cliente ou no foco. Exatamente. Ah, tem mais demônio em tal lugar, já joga mais pra lá. Ah, teve cliente vindo mais dessa região. Vai pra aquela região lá que tá bombando. O que acontece? Nosso anúncio, a gente consegue escolher o sexo, a gente consegue escolher a idade, a gente consegue escolher tudo, né? E vamos supor, assim, nossos anúncios, ali por trás tem um algoritmo que ele já vai diretamente pra pessoa que pesquisou sobre o produto. Vamos supor, não tem quando você começa a pesquisar sobre um iPhone na internet? Não começa a aparecer vários iPhones pra você? A gente dá vontade de comprar todos. É, porque o algoritmo entende que você quer, talvez, compre um iPhone. Então, ele vai te mandar vários patrocinados de iPhone pra você comprar. E com o nosso produto não é diferente. Tem uma pessoa pesquisando sobre o emagrecimento. E eu tô vendendo produto de emagrecimento. Vai aparecer também. O nosso anúncio vai aparecer pra essa pessoa. Então, não é um anúncio desperdiçado, sabe? É um anúncio direcionado, realmente, pra pessoa que quer comprar o produto. Então, é muito mais fácil você fazer uma venda, assim. Olha, que legal. Bem interessante esse universo digital. E o que tu passa pras pessoas hoje, assim, quem tá nos acompanhando, nos assistindo? Um desafio, uma ideia de motivação? Pode aproveitar o espaço aqui e deixar tua mensagem. Gente, isso aqui é realmente um universo maravilhoso, né? Mas pra quem tem dedicação, vale muito a pena. Corra atrás dos seus sonhos, porque isso aqui é muito libertador. Eu sempre falo, quem trabalha com internet é libertador. Não é muito pelo dinheiro, né? É claro que isso é muito bom. Sim. Só que poder ter essa liberdade de trabalhar perto da família, de poder construir o seu negócio, porque eu nunca pensei em ser uma empreendedora. Eu sempre quis trabalhar, mas eu tinha medo de abrir um negócio pra mim. Mas a internet te traz essa possibilidade, porque você é dona do seu próprio negócio. Então, invista em você. Tenha medo de gastar o seu dinheiro com besteira. Não é algo que vai te trazer um retorno grande. Então, invista em você. Invista no seu conhecimento, porque realmente compensa muito. Olha que legal, gente. Então, se tens interesse em fazer alguma coisa nesse universo digital, talvez seja uma oportunidade. Ou até chama a Daiane ali, né? Vai estar o arroba dela, provavelmente, aqui na... Exatamente. Tem que conversar comigo. É, vai tirar dúvida, alguma coisa assim. Porque assim, esse canal, o programa Motivação, é um motivo que te leva a ter uma ação. Qual foi o motivo da Daiane? Ela queria ter mais qualidade com os filhos dela, com a família, e fez uma ação. Ela investiu, foi puxadinho, mas conseguiu, né? Eu sempre falo, a gente tem que ter um motivo maior pra conseguir. Porque se a gente pensar assim em segundo plano, aí eu vou tentar pra ver se dá. Aí a gente já tem o segundo plano, sabe? Se não der, eu vou continuar no meu trabalho aqui de CLT e tá tudo certo. Não, tu tem que pensar, eu vou fazer o negócio virar. É, uma frase. E eu quero fazer acontecer. Você não consegue sentar em dois cavalos. Exatamente. Então, decida. Exatamente. Leina, muito obrigada pela tua participação. Obrigada a você também de casa pela participação. Se tá assistindo pelo canal 520 da Claro Net, ou pelos canais do YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Até. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.